Olá a todos, eu sou a Catarina e sou o novo membro dos Duel supostamente o meu vídeo devia ter saído na segunda-feira mas eu tive uns imprevistos e por isso saiu o vídeo da Daniela e hoje saiu o meu mas para a próxima semana o meu vídeo vai sair à segunda e nas outras também antes de tudo eu queria agradecer aos Duel por me terem convidado para fazer parte do canal sem dúvida que era uma pena o YouTube ficar sem este canal porque acho que é uma iniciativa muito gira e muito diferente não há outro canal assim em Portugal e eu estou muito contente por fazer parte a proposta desta semana é falarmos sobre nós eu tenho 18 anos no secundário eu fui para artes visuais e já acabei o secundário aliás falta me terminar a geometria portanto não acabei o secundário mas quase que acabei o secundário tem uma cabelinha chamada Rosa dizem lá Rosa factos sobre a Rosa ela é um pincha e não ela é um pariquete de dois chulos oh Rosa desculpem eu já estou no YouTube há 5 anos acho que este ano faz 5 anos que é imenso tempo adoro desenhar e as minhas coisas preferidas de desenhar são olhos e rosas por algum motivo pronto vocês já devem ter percebido que eu não sou muito boa nesta coisa de dizer factos sobre mim mas pronto este foi o meu vídeo desta semana foi só mesmo para vocês me conhecerem um bocadinho melhor para quem não me conhece espero que vocês gostem do meu trabalho aqui no canal espero que vocês gostem também desta terceira temporada no geral estou a rimar e é isso nós vemos para a semana mua mua mua